Fala galera, beleza? Eu sou o Chiquinho da Night Racers, esse é o canal Garage NR, sejam todos muito bem-vindos! Nesse vídeo galera, nós vamos lá buscar o motor do Swift GTI, para quem não sabe, faz um tempo que eu não falo sobre esse carro no canal, e para quem acompanha mais o canal, na minha parte das lasanhas, sabe que eu tenho várias lasanhas, vou ser cara de inocente aqui, eu comprei um Swift GTI de mil reais, que a gente não sabe se o motor funciona, para quem não viu, clica aqui, vou deixar a playlist dele, deve ter uns dois vídeos só, porque foi o dia que eu fui buscar, ainda aconteceu que corrompeu os arquivos desse dia, e também o outro dia nós lá no EDN, no Suspense Sound, tentando fazer funcionar, e aí temos BO, e... Ah, tem mais um vídeo que eu fui no Ferro Velho buscar peças do Suzuki, aí, curiosidade da motoc, e... ciclo inch, eu acabei comprando um motor inteiro, e vamos rezar, porque eu não me lembro o que tinha no motor de periférico, mas vem algumas coisas, para ter o distribuidor, que é o problema que por enquanto não está funcionando por causa dele, né, o primeiro problema, então a gente vai lá, eu e o parceria ali, o Túlio, mesmo que foi outra vez comigo lá no Ferro Velho, nós vamos lá buscar esse motor, e é isso aí, vocês vão com um nice nessa empreitada aí do Swift GTI. Bom, para vocês, um corte para nós é outro dia, eu comecei gravando esse vídeo ontem, pessoal, só que chegamos aqui, o Nelson não estava aí, e a gente tinha um cachorro entre nós, que ele tem um Rottweiler violento ali, e ele estava amarrado aonde a gente ia pegar o motor, né, eu já estou aqui, ó, viemos de Chevy 500, vai fazer a mão de levar o motor, o motor provavelmente está por ali, ó, só que eu não sei onde é que o cachorro está amarrado hoje, aqui é o seguinte, é o paraíso dos lasanheiros, olha aquela S10 ali, ó, hum, hum, olha lá, já tem uma combosa fuca, e olha só que lasanha prime, vamos ver se o cachorro não vai para o lado de um canto aí, e eu vou ter que sair correndo, e aí pessoal, lasanheiros, o que vocês acham engalante, vamos ver se abre o capô, talvez o cachorro estava amarrado ali atrás, ali, ó, olha aí, rapaz, rica lasanha, hein, vários fusquinhas aí, ó, aqui no fundo, ó, lá, lá é um desmanche mesmo, ó, lá é um desmanche, uma chavetona aí, ó, dá uma D20, vários lasanha legal, olha esse bandeirante aí, ó, que descabina o teto, mais FUC, aproveitar, vamos vir aqui na frente, ó, aqui na frente tem várias coisas legais também, mas eu vim só para filmar isso aqui, ó, não, não é a Paraty, é essa aqui, ó, velha e boa, pata-choca, olha que coisa legal essa caminhonete, ô, frentão, hein, toda, vamos ver se está aberto, que negócio legal, hein, o que vocês acham? imagina dar um rolezão com isso aqui, fazendo as viagens, pelo jeito é a gasolina, legal esse fogo gás, é, está ali, ó, cilindrão de gás, coisa linda, hein, bem legal, hein, quem curte esses carros aí, eu acho legal, eu já tive uma C15, bem desse estilo, assim, ratão, isso aqui é um acessório de época também, ó, botava assim, eu tenho um, o nome disso se chama caça-mulata, né, no tempo da, da época que esses carros eram usados de viatura, isso ia do lado de lá, e isso aqui, ele tinha um braço, né, ele ligava e desligava, e tu podia mexer, então eles iluminavam as mulatas, né, pega mulata, caça-mulata que chama, pra, no calçadão de Ipanema, pra ver o que que tava acontecendo, e aí é o nome disso. É isso aí, pessoal, vou chamar você só quando o gringo chegar, e nós conseguir ir lá buscar o motor, que hoje, na verdade, era um dia de Swift, né, a gente veio buscar o motor do Swift GTI, nossa lasanha de mil reais, e aconteceu que, é o seguinte, é o segundo dia que eu venho aqui, o gringo, ele dá umas saídas, e diz que volta em 10 minutos, e esses 10 minutos, é tipo previsão de chapeador, sabe, ah, é duas semanas, é dois meses, mas é isso aí, tamo aí, vamos esperar ele, quando ele chegar, chamo vocês. Bom, pessoal, tamo saindo aqui da mecânica Fernandes, do gringo, a gente ainda não pegou o motor, com certeza o gringo não vai ver esse vídeo, mas, ô, oi, esse louco enrolado, é que nem chapeador, ele diz uma semana, é um mês, ele falou que era dois minutos, ele tava aí, e já faz o que? Meia hora, meia hora, agora nós vamos lá na casa dele, buscar ele, que nós descobrimos que ele tá lá, como eu falei antes, ele tem uma mini oficina em casa, onde fica o filho dele, vamos ver se ele tá lá hoje, aquele guri, passei a boleia pro Túlio, aqui ó, pra eu poder filmar, olha bem afora, cara do meu pai, olha, olha aí, essa é aquela que tu trouxe? É. Não, não, essa é a 4, tá. E é isso aí, tamo indo ali, atrás do gringo, buscar o gringo, se que tiver chegando ali, eu chamo vocês. E ó pessoal, vocês podem ver que nós estamos chegando, que começa a aparecer lasanhas por tudo que é lado. olha aí ó, já temos um, opa long aqui ó, deixa eu descer, deixa eu descer. Ah, e ó, opa long, quatro portas, audizinho das portas, se for turbo é legal, teto, vamos ver, fazer a volta, aspirado. E aí, o que achou? Tô. É boa de andar ou não é? É boa de andar. Ah não, o cinto não volta. É difícil de achar o gringo, aqui ó, o chevette do filho dele ó. Olha aí ó, o chevetinho do guri. Quando ele estiver aqui, eu peço pra ele desloçar pra vocês, ele dirige, manobra. Ontem a gente vem aí né, ele tava desloçando esse Uno inteiro aqui ó, esse prêmio, desmontando sozinho. Quantos anos ele tem mesmo? 15 horas. 15. Desmontou o Uno sozinho ontem. Tirou toda a mecânica do Uno sozinho. Esse aqui é o chevetinho dele ó. E é isso aí galera, seguimos na saga aí de achar o gringo, mas não tem jeito, ele tava aqui, acabou de sair. Saca essa rural aqui gurizada. Preta fosca da maldade. Agora eu vou mostrar a porte mais legal, vocês já devem ter visto né? Olha o motor. De Ranger, mecânica de Ranger. Isso aí vai ficar um demônio. Comenta aí, esse péssimo hábito do teu pai de ficar fugindo do cara, a gente já foi, já veio. Esse aí é o dono do chevetinho aqui ó, tava falando de ti aqui. Não, eu pôs sendo um grupo ontem, eu dei um pau nele ali. Tô com a soneira do campo. Típico que o chevetinho não abre pela frente. Sabe que eu arrumei a maçaneta do meu, continua abrindo assim. Só no cacoete. Se quiser entrar aí ó. Aí ó, o chevetinho do mano aí ó. Tá todo sujo. Aqui é areia né, não tem. Não tem como. Não, eu vou botar bons modos nele, vou fazer ele reformar o chevetinho. Só me arranja um... Um forro de porta? Só isso. Vai, isso aí é mixaria. Só isso, seu cara. Isso aí é baratinho. Vamos ver se pega o chevetinho. Bateria. Bateria. Muito som. O motor tá original ainda? Olha aqui ó, mostra aí pro pessoal. Aqui ó. Aqui aqui pessoal. Olha aqui. Mostra aqui. Tu que inventou isso aí? Isso aí foi da família já. É da família? É da família. Olha aí rapaz, vou te contar uma então. Posso te contar uma que tu vai gostar? Posso. Teu pai tem um chevet lá que ele tá cortando lá na outra oficina que tem um 4 e 1 que tá tirado no chão lá. Eu sei, era meu. Tá, então vamos lá buscar aquele 4 e 1 pra instalar aí. O que que tá esperando? Não. Não, o chevet tem que ter 4 e 1, já tem filtro, tem que ter 4 e 1. Tu não viu um amigo, um meu quadrinho soldando lá, um chevetinho? Sim, sim, sim. Então, um de BMW? Hã? Um de BMW que eu... Aí ó, cheveteiro master encapou a bobina com latinha de ceva. Eu sei que eu tive que trabalhar pra fazer isso aí. Troquei, tive que botar aqueles líquidos lá, rosa pra botar, pra tentar ferver muito. E o capô judô também, que o ar entra, o ar frio entra pela frente e o ar quente sai por trás. Refrigera. Pra quem tem. Quem começou a fazer esses capôs foi meu pai, como se pudesse ter corrido. Foi ele que... Iniciou. Que iniciou a questão de dobrar os dobradiços aqui pra entrar o ar quente e sair o ar frio aqui na pista. Eles estão enlouquecidos aqui, que eu pisei na merda lá, ó. É, o apolo, o cavalo, o cachorro, o meio cavalo, meio cachorro. É, por isso que a gente tá aqui, cara, porque teu pai tem que ir lá tirar aquele bicho da frente do motor que nós vamos lá buscar. De quê? De Swift GTI. Esse aí é o homem aqui, ó, que nós estamos procurando há duas horas. não dá tempo que nem o cara falar. Jordan. Tom. Não dá nem tempo de cara falar. Duas horas não, umas 40 minutos. 40 minutos de dois que tu prometeu. Não, cara, difícil de achar o cara, rapaz. Eu já pisei em oito cocô lá na tua oficina. Tá, vamos aí então. Hã? Vamos se pegar o motor. Vamos lá. Hã? Manobra ali, acho que a chave tá dentro. Olha aí, olha aí dentro aí, o que ele tem dentro aí. Já vi? Não, tô olhando, agora eu vou começar a viver um pouco mais na vida dele pra botar umas ideias melhores na cabeça dele pra ele parar de estragar o chevette. Parar de gostar de chevette. Não, gostar de chevette ele não vai deixar porque isso aí é um visto desgraçado. Começou que nem eu, na bicicleta, aí começa a desmontar, montar a bicicleta, aí quando vê, tá montando, desmontando, com merda. E aí ele tá indo por um bom caminho. O outro é médico, esse aqui vai ser cheveteiro. Ah, não adianta. Devagar e sempre, né? Um tem que herdar. Mas tu vai ver que é um chevette zero. Pra frente? Pra frente. atrás tem coisa. Tem coisa? Pra frente? Devagar, porque senão é o tempo que anda lambando aí. Devagar, né? Eu vou dizer, senão é o teu carro que tu dá pau. Solta o freio de mão. Soltou? Soltou? Tá bem justinho o freio de mão dele. O que que eu comprei pra botar no seu pala? Toda uma mecânica da blazer. É? Ah, tu tinha que meter a mecânica da blazer naquela tua veraneio que tu tem lá. Não, aquilo não. Ele é quanto carrega morto. Aquilo é irado. Adorei, adorei a tua nova aquisição. Eu sou o melhor amigo teu agora. O galante todas as peças é o carro dele. Serve tudo no meu carro. É o meu carro por dentro, tudo. O que será? Olha lá, o outro fazendo merda com o meu carro lá. não vai passar lá também? Não vai passar lá também? vai vir até aqui, porque aqui não vai passar. Vai vir até aqui, porque aqui não vai passar. pega. Pega. A gente pode tirar o que agora? Tira o Cicerto, né? Tira, 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 Corrida, Cicerta, pega! Tira, Jonathan. E essa aí é a mão, pessoal. Iamos buscar o motor do Swift. Para quem não viu, clica aqui, lasanha de mil reais. Compramos um Swift por mil reais com o motor a princípio que não funcionava. Não, não, não vou sair, não vou sair. Não vou sair. Não, desculpa, desculpa. Tá sem, né? Eu tava olhando. Vamos lá. Nós vamos adaptar um distribuidor de Fuca. Aqueles Raul moderno de Fuca, sabe? É, porque a gente foi olhar o seguinte, não é nem só por ser caro, é duzentos e poucos reais o Raulzinho, só que depois tu não acha, entendeu? Estraga o bagulho, pelo menos sendo de Gol, de Fuca, tu vai ter mais fácil, né? Acha fácil, né? Isso se nós não nos tapar de nojo e não arrancar essa merda, botar uma roda fônica e arrancar o distribuidor fora e botar uma Feotec. Vai ficar mais lindo, mais econômico, né? Do que uma injeção do ano de 92 cheia dessas troças pra não funcionar aqui. Cheia de incômodo. Cheia de incômodo, exatamente. perfeito. Desveira. Vai pra lá de novo. o motor está certinho na Diorner. O motor está certinho na Diorner. vamos puxar. Mamãe, tinha. O que que eu fiz com a corda, cara? Piaça da puta. Eles tiraram a corda de dentro do carro que eu peguei ontem. Será que tinha uma corda na caçamba ali? Aham. Foi o seu Eduardo. Vamos virar ele aqui. Escoramos ele aqui, ele nem vira mais. não, não, não. Não precisa sim. não, não, não. Não, não, não. Só matar ele. Matar ele aqui. Prender ele aqui e esse gancho aqui embaixo. Aí deu. Aí, motor na caçamba. Agora eu vou fechar a minha gradezinha de pescar tainha aqui, segundo o pessoal aqui. Vou botar de novo aqui. Vai ver a gradezinha de pescar tainha. Estou folgando na minha gradezinha de pescar tainha. Vai pegar tainha? Não, não. Vai folgando em mim que eu vou ver a gradezinha de pescar tainha aqui. o meu sonho mesmo é que é uma Jorna. É uma Jorna? Eu tenho o teu produto se tu quiser. Jorna! O dia que eu tenho outro filho eu vou botar o nome dele de Jorna. Aí. Como é teu nome, meu filho? Meu nome é Jorna. Estão vendo? O que é que eu tenho que aguentar, pessoal? Meu nome é Jorna. Como é teu filho? Como é teu nome, meu filho? Jorna. Pior é botar o nome da frente a Alfa. Vai, imagina que essa vai passar gripada pro resto da Alfa. Alfa, Romeu. Pior é se botar de barulho. O Fabrício correu no Alfa, o TCR, lá em Ribeira. TCU? Não vi? Não me dou bem. Não, por aí na infância. Uma briga na infância. Obrigado, né? Obrigado. 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 Tá aí, pessoal. Motor na caçamba do Swift GTI. Como eu já falei, deixei um card pra trás. Vou deixar link na descrição. O projeto de mil reais. O que é que tu acha? Nós compramos um Swift GTI por mil reais. O que é que tu acha? E é isso aí, galera. Agora eu vou levar pra casa. Vou lá filmar um pouco do Rojão em outra oficina. Que o homem ali não quer nem saber de Dodge. Gostou disso aí, né, meu? Só que ele não tem o motorzinho. O motorzinho que é o problema do teu. Não, não. O meu reservatório. O meu reservatório é comprido. Vai até lá embaixo. Eu mandei mexer, não quer mexer. O que é isso? O outro não faz. Não adianta, mexer. Bom, pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui. Já deve ter ficado meio longo. Esse foi o nosso dia no ferro velho correndo atrás do do gringo, do Nelson. Viu? É um homem ocupado. É difícil de achar o cara, né? Estão rindo que nós já fomos, já voltamos, já é o segundo dia. Alta Norela. E é isso aí, galera. Curte, compartilha, toque o sininho, não esquece de ativar as notificações. Segue lá nossos parceiros, link na descrição. Tamo junto. Até a próxima, galera. Tchau, tchau, tchau.